Diz que me ama, diz que me deseja, diz que me quer. Ai, coisa chata, ficar repetindo a mesma coisa, deve ver toda hora. Tá falando outra coisa, não? E você tá me olhando pra minha cara por causa de quê? Contando doce? É corra me dar minha uns? Ô, Bebeto, meu irmão, que sacanagem é essa? Querendo semear discórdia aqui no meu relacionamento com Tereza? Que isso, irmão? Furando meu olho? Não vai me passar pra trás, não, viu? Ô, Vicar, tu pegou muito sol nessa cabeçona aí, rapaz? Que isso, tá falando o quê aí? Bebeto, pelo amor de Deus, você acha que eu não sei? Que foi você que armou aquele trote pra cima de mim, fingindo que era Tereza? E eu sou homem dessas coisas, rapaz? Eu sou homem disso, eu tenho meus princípios, meios e fins? Ô, se analisa, irmão. Dá licença, vem pra cá. Dá licença, vem. Eu falei pra tu que não tinha sido ele que falou. Que ele nem fofoquei. Foi tu que falou, Bebeto? Não. Foi não, ele. Foi tu, Bebeto? Não. Falou alguma coisa? Não falei não. Foi ele que falou, não. Por isso que eu não vou te chamar pra minha festa. Ô, 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 Guti, Guti. Festa? Então quer dizer que tu tá envolvida nessa festa metida besta da Jéssica? Ah, vai fora, vê que lá tu tem cara de me juntar pra fazer festa com Jéssica. Eu estou fazendo a minha própria festa. Eu vou fazer um churrascal. É? Poxa, eu tô valendo menos que nada mesmo, tá? Me chamaram pra festa, me chamaram pro churrasco, entendeu? Me deixaram de fora de tudo aí, ó. Eu tô jogado fora na sarjeta mesmo. Tá rindo de quê? Tu tá lascado que nem eu, irmão. Tamo barrado nós dois, tá? Não vou chamar vocês, sabe por causa de quê? Porque vocês ficam o quê? De perturbação. Vocês ficam atormentando minha cabeça! Merda! Como assim, Tere? É isso mesmo? Você tá vendo, né, Bebeto? Tudo bem, tudo bem, Tereza. Tudo bem, tudo bem. Quem perde aqui mais é você. É você mesmo. Eu não tô perdendo nada, que eu vou ficar aqui soltinha, igual hoje. Quer dizer, arroz não, porque agora tá caro. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca mais vai ter nós dois cantando um pagodinho no pé do teu ouvido, tá? Ó, aqueles pagodinhos dos anos 90. Duvido que esses leite com pera aqui da Zona Sul Sabe cantarolar alguma coisa, não é não, Bebeto? É isso aí, ó. A gente tem tudo pra dar certo Fica comigo Com você coberto e tudo é tão bonito Fica comigo Na beira da praia de frente do mar Eu! Fica comigo Menino é gostoso, eu demais te amar Eu te preciso Tira a calça jeans, bota o fio dental Terezinha, você é tão sensual Ai, tá bom, tá bom Pode deixar Você, herdor, pode ir no meu churrasco Sabia que ela não ia recusar, né? Não ia resistir esse gingado meu do Vidigal Ah, é ruim, ela se encantou, foi aqui, ó Com a molemolência do Meyer, entendeu? Aqui o lele da Zona Norte Quer saber? Vou pegar meu motorista que acabou de chegar Que eu vou no mercado com as carnes Ô, Guti Guti O mercado é logo aqui na esquina E o que que tem? Eu quero experimentar os transportes do bairro Que eu não conheço o transporte daqui Não tem o Acobi, não tem o mototáxi, não tem o ninguém Aí pedindo aquele aplicativo, ele vem me pegar Vai com o motorista, é bairro gostoso É mais uma carne pra apertar mais tarde, né? Mais um minisquete Mas isso aí, a falta de respeito, um negócio desse Pô, na nossa cara, Bebeto, o que é isso, cara? Até quando? Gênio do cão, hein? É assim que eu gosto Eu acho vacilo, entendeu? Porque tu, Bebeto, por exemplo, já virou da família, entendeu? Eu acho estranho, acho estranho, mas eu aceito Agora, porra, gente de fora, que isso, cara? Vai virar bagunça esse negócio Vai reclamar com ela, então Não, Bebeto, mas eu tenho minhas estratégias Eu tenho aqui um jeitinho de chegar no coração dela Na verdade, no estômago Vou lá no açougue agora Vou comprar um monte de carne pra encher aquela barriguinha dela gostosa Fica sabendo que eu vou mandar na cantoria, irmão No gogó, eu seguro a onda Vamos ver quem a TT vai escolher entre nós dois Vai aí Lua vai iluminar os pensamentos dela Falar pra ela que sem ela eu não vivo